Gol é que nem quando vejo mulher casada, eu meto mesmo, Samuel Bamba em entrevista pós-jogo. E é com essa bela introdução que a gente inicia mais um episódio aqui de Moso Carreira com o nosso querido Armina Belefield. Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos, estamos de volta. Hoje teremos jogos importantes e o mais importante dele é esse jogo aqui contra a Union Berlin, beleza? Pelos 16 avos da Copa da Alemanha, galera. Jogo importante, jogo difícil e a gente precisa vencer para chegar nas oitavas. Depois de enfrentar a Union Berlin, fora de casa a gente enfrenta o Darmstadt pela Bundesliga 2. Em casa a gente enfrenta o Werder Bremen e a gente finaliza o episódio enfrentando o Hamburgo, fora de casa também, beleza? O episódio de hoje está recheado, viu galera? Então já bora deixar o likezinho aí que é muito importante e me desculpem a falta de vídeo nas últimas semanas aí. Acho que foram duas semanas sem vídeo, eu não estava muito bem aqui e acabou afetando o meu corpo e eu acabei ficando doente, mas enfim. A gente fala sobre isso em uma outra oportunidade, não hoje porque hoje é dia de alegria, beleza? Vamos começar a nossa maratona de jogos. Vamos lá então para o primeiro jogo, a gente vai jogar em casa contra a Union Berlin, tá galera? Pelos 16 avos da Copa da Alemanha. A título de curiosidade, Union Berlin ao quinto colocado da Bundesliga, beleza? Eles têm 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 pontos ali na quinta colocação. E essa aí é a escalação deles, vem num 5-3-2, um time bem fechadinho com vários destaques, né galera? Tem o Gosens ali pela lateral esquerda, lateral alemão que jogou na Atalanta, acho que vocês conhecem. Kevin Wolland, foi uma promessa dos cifras anteriores, né? Ali no ataque, é um time que vai ser difícil de vencer. E o nosso time para esse jogo é Kips no gol. Nossa linha defensiva é formada por Werner na lateral direita, Gouki, Kiarodia e Ope na lateral esquerda. Dupla de volantes, Vasiliaz e Corbós. Lá no ataque, ali a linha ofensiva, a gente tem Bamba pela esquerda, Mizuto e Okugawa na direita. E o atacante é o Machino. Vocês perceberam que os nossos três japoneses estão em campo hoje. E olha aí o Bamba, tem reclamado muito e jogado mais ainda, né galera? Então vamos nessa, bola rolando, jogo valendo, rapaziada. Bora pra cima do Union Berlin. Aquele papo, né? Time de primeira divisão, mas a gente não vai se apequenar não, rapaziada. A gente tem totais condições de vencer e avançar para as oitavas de final. Então, só bora. E vem chegando aí a equipe do Union Berlin. Fecha o chute. Kips. Vamos. Galera, não estranhe o Kips titular, tá? Ele é o nosso goleiro de copas. Werner. Mizuta. Corbóz. Bamba. Parte pra cima, Bamba. Vamos, garoto. Mostra futebol aqui. Bamba. Coloquei bola no Machino. Que defesa do goleiro entrou. Vamos. Placar aberto. Contamos com a sorte, mas que animação bizonha do goleiro, né galera? Prestem atenção. Machino bateu fraco. Eu bati mal, confesso, mas ó. A bola pegou no joelho do goleiro e acabou entrando. Não sei se vai dar gol contra o gol do Machino. O Kloz não quer saber, né? E deu gol pro Machino, rapaziada. Vamos. É isso, meu. Um dos meus japoneses favoritos. Boa, Bamba. Ah, Bamba. Você desarmou, mas entregou a bola pros caras. Não entendi qual que foi da sua. Ó o camisa 21 aí. Kevin Vola. Boa. Tira a bola daqui. Que a Rodia. Que a Rodia tá tentando uma vaguinha no time titular, né galera? Então, obviamente, ele não vai querer sair tocando. É bola rifada. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Os caras vêm tocando a bola. Tentando entrar na mente aqui dos arminianos. Eu não consegui fechar. Gol e eles empatam o jogo quase que na sequência, né galera? Bola indefensável essa daí. Bela troca de passes ali, ó. Tentei chegar com o Gouki, mas eu tinha ido marcar lá embaixo, né? Vacilei. Um a um. Gouki. Ali, Okugawa. Vai cair em você. Isso. Vamos. Vamos, Japinha. Você é brabo, meu parceiro. Okugawa. Werner. Ó o Corboss. Livraço. Ele tem um bom chute de média distância. A bola desvia. Vai pra fora. Vamos lá. Escanteio. Vou até aqui, Okugawa. Cobre direitinho, meu parceiro. Bola na área. Quase. Vai sobrar aqui, ó. Gouki. Domina. Vai pra trás. Machino. Isso. A bola é você. Não é o Machino, não. É o Okugawa. Ele vai mandar o canhão pra fora. Valeu. Passou perto, hein, rapaziada? A defesa abriu. Podia ter batido colocado, né? Valeu, Okugawa. Erro foi meu. Erro foi meu. Luzens. Boa. Puxa vida. Escanteio no último lance de jogo do primeiro tempo, rapaziada. Nunca é um bom sinal. Ó, marca ele aqui. A bola vem certinha. Tira de lá o Bamba. Afasta de lá. Voltou. Que era o dia. Boa, garoto. Vai, Corboss. Isso. Afasta. Acaba o juizão. Fim de papo da primeira etapa, rapaziada. Estamos jogando bem. É controlar um pouquinho mais as ações e conseguir converter. Tipo, a gente tá com muita posse de bola, né? Então, converter a posse em gols, né? Em finalizações. Vamos pro segundo tempo. Vamos. Não. Abri a marcação. Valeu, Kips. Aí eu vacilei, hein, rapaziada. Abri muito ali a marcação. Dei espaço pro cara chutar, basicamente, né? Boa, boa, Corboss. Bamba com a bola. Voltou. Corboss. Avança, Corboss. Lá no Machino. Vamos, Machino! Que defesa do goleiro. Não consegui nem o escanteio, mano. Cruel agora, hein? A bola não tem entrada. Boa, que era o dia. Cara, o que era o dia tá jogando muito. Que era o dia. Não sei a pronúncia correta, rapaziada. Quase. Vai! Pressão, pressão. Pressão alta nos caras. Os caras tocando bola. Mó cota aqui, mano. Eu não consigo pegar. Boa. 76 minutos e a bola não saiu ainda, rapaziada. Não consegui nem mexer no time, mano. Botar um gás diferente aqui. Vai lá, Okugawa. A bola é no você. Era no Okugawa, mano. Bora. Werner, tá com a bola aqui. Vai lá no Machino. Segura, Machino. Mizutinha. Mais embaixo. Bamba. Vai, Opi. Seu momento. Opi. Manda o cruzamento na área. Não consegui, velho. 80 minutos, rapaziada. Não teve alteração no jogo pra nenhum dos dois lados, tá? Boa, Corbosa. Vai até agora. Bom, rapaziada. Artilharia pesada. Sai, Mizuta. Vem o Itzheimer. Tá saindo o Machino aí que fez o gol. Vem o Arp. O Bamba aqui. Ele tá cansado. É, ele tá mais cansado que o Okugawa. Vem o Leo Cienza. Cara, o Kiaro já fez uma partida excelente, mas ele tá muito cansado. Ele perdeu na corrida no último lance aí. Então, eu vou acabar tirando ele e vou colocar o Grosser. Por enquanto, só essas quatro. Só quatro é ótimo, né, rapaziada? Mas que nem eu falo sempre pra vocês. Eu faço substituição, mas por cansaço, né? Pra poder manter o ritmo de jogo. E acabou, hein, galera? Fim de jogo. Alterações não surtiram efeito aí, porque eu não relei na bola, né? Vamos lá. Acho que é prorrogação, né? Espera. Pênalti direto, não. Isso, rapaziada. É prorrogação. Cara, eu vou tirar aqui. O mais cansado da defesa é o Opa. Eu vou colocar o Iter. E aqui no meio campo, o mais cansado é o nosso mano Corbos. Então, tá saindo o Corbos. Vem o Nihus. Lembrando que a gente tá fazendo a sexta alteração, porque quando vai pra prorrogação, a gente ganha mais uma alteração, beleza? Então, esse é o time que volta pro segundo tempo. Na verdade, pro primeiro tempo da prorrogação. Vamos lá, rapaziada. Tamo jogando bem, pô. Tamo jogando bem. É fazer os gols, cara. A gente não tá devendo em nada na partida aqui pro Union Berlin. O jogo não sai disso, mano. É bola na área e bola recuperada. Arpi, vamos. Ó o Leo, livraço lá. Vamos, Leo. Parte pra cima, Leo. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Respeita, respeita. Tá acabando, tá acabando. Último lance do primeiro tempo. Ó só. Vasiliatz. Ali no Arpi. Bela. Arpi, na cara. Não pode perder um gol desse, Arpi. Último lance da prorrogação, rapaziada. Do primeiro tempo da prorrogação. Como é que o Arpi me perde um gol desse, cara? Meu Deus do céu. Não podia, Arpi. Não podia perder esse gol, irmão. Cara do gol. Certinho, rapaziada. Era ele o gol. Nossa. Vamos pro segundo tempo, hein. Pro tudo ou nada agora. Se não, pênaltis. Os caras querem os pênaltis. Não é possível. Eles só tocam a bola aqui atrás, mano. Olha lá. Recuperei. Os caras só tocam a bola atrás, irmão. Vamos pra cima, time. Olha. Não tem opção. Vasiliatz. Lá em cima. Aqui. No Wittzheimer. Vamos, Wittzheimer. Olha só. Limpa a marcação, Wittzheimer. Wittzheimer. Ele pegou. Foi o goleiro ou foi o zagueiro? Eu não sei. Alguém pegou. Vamos lá, Iter. Fazer agora, hein, monstro. Iter. Bola na área. Sobe de cabeça. Ninguém. Cadê alguém na sobra, irmão? Vai alguém na sobra aí. Pressiona os caras. Pressiona os caras. Gozens. Bola virou o jogo lá embaixo agora, ó. Pra cima dele no russo. Olha só. A marcação, pressão, rapaziada. Marcação, pressão. Ó, os caras vêm pro tudo ou nada agora no último lance. Os caras só tocam pra trás, mano. Eles queriam os pênaltis, rapaziada. Não teve um lance do Union Berlin no primeiro tempo, nem no segundo da prorrogação. E é só tocando bola atrás. Vamos pros pênaltis fazer o quê? Nossos cobradores aí, rapaziada. Okugawa, Léo Cienza, Wittzheimer, Arp e Werner. Vamos lá. O primeiro a bater é o Okugawa. Vamos lá, garoto. Manda paulada lá na gaveta. Okugawa. O primeiro é nosso. Vamos. Vem. Peguei, peguei, peguei. Ah. Beleza. Vamos lá, Léo. Tem que fazer. Se consagrar. Vamos, Léo. Lá na gaveta, Léo. Vamos. Dois a um. Peguei. Peguei, 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 peguei. Não tem como. Ah, Kips. Que demora, Kips. Que foi isso, irmão? Vamos, Wittzheimer. Aí, Wittzheimer. Lá no ângulo também, Wittzheimer. Que isso? Que pedrado, irmão. Peguei, peguei, peguei. 3x3, mano. Pressão aqui. Vamos, Arp. Arpinho. Lá na gaveta, Arp. Aqui você não perde, não, irmão. Não perde, não perde. O Arp não perde. Bateu forte, hein? Peguei. Kips. Kips é o nome dele. Vamos. É a chance de você se consagrar, Werner. Vamos lá. Na gaveta. Não pega. Não pega nunca. Não pega nunca. Vamos. Nos pênaltis. Nos pênaltis. Com emoção do jeito que a gente gosta. É isso, rapaziada. A gente dominou o jogo. Amassou na prorrogação. E nos pênaltis a gente dominou também. 5x3. Todos os pênaltis batidos de forma perfeita. E no último pênalti que a gente precisou, o Kips pegou. Olha a pancada do Werner. Que isso. Vou até tirar a minha face daqui pra vocês verem a cobrança de Werner. Tá lá. É isso. Vamos, garoto. Nosso futuro capitão, rapaziada. Ele é o nosso futuro capitão aqui, ó. É isso, meu garoto. Ganhou a posição e é titular absoluto agora. Valeu, time. Ó, agora eu vou aparecer aqui, né, rapaziada. Ó o Openman ali. Feliz, porque sabe que ele é o goleiro titular, mas o Kips é o goleiro de copas. E respeitando o momento do companheiro, né. É isso aí, rapaziada. Ah, a Armínia Billy Fett elimina o Union Berlin. Eu falei que a gente amassou, rapaziada. Mas o jogo foi bem, bem equilibrado, cara. E a notícia, né. Billy Fett vence em disputa de pênaltis dramática. E aí o Werner converteu na última cobrança. Lindo. A gente acabou de receber a premiação, rapaziada. 274 mil euros. Ou seja, já saiu nosso adversário nas oitavas de final. Vamos lá ver. Pra quem tiver interesse, ó. Monche Gladbach classificado. Leverkusen. Ingolstadt. Düsseldorf. Leipzig. Schalke. Heideheim. Acho que é o time que a gente trouxe o Leo Cienza, né. Na verdade, é o time que contratou o Leo Cienza na vida real. O Bausch Girenge ali também classificou. Bayern de Munique. Frankfurt. A gente ali classificado nos pênaltis. Colônia. Hoffenheim. Isso, né. Stuttgart. Hamburgo. E o Borussia Dortmund. A gente foi o único time que se classificou nos pênaltis, galera. E olha só. Esses aqui são os confrontos das oitavas de final. A gente já viu que Bayern de Munique a gente não enfrenta, né, galera. Então, teremos Hoffenheim contra o Hamburgo, Leverkusen contra Bayern de Munique, Frankfurt contra a Borussia Mönchengladbach, Colonna contra a Schalke. E a gente enfrenta o Düsseldorf, galera. Stuttgart e Borussia Dortmund, Heidenheim e Bausch Giren ali. Leipzig e Ingolstadt. Rapaziada, sinceramente, eu acho que é uma chance da gente atingir as quartas de final, né. O nosso recorde na temporada passada foi as oitavas. A gente caiu pro Munique, né. E agora a gente vai pegar o Düsseldorf. Dá pra sonhar com umas quartas, hein. O que vocês acham? E olha só. A gente vai descansar dois dias aqui pra pegar o Darmstadt, né. Vou dar uma mexida lá nos planos de treino. E o Düsseldorf caiu no próximo mês. Beleza, galera. Muito provavelmente no próximo episódio a gente já enfrenta aqui o Düsseldorf, tá. Agora a gente vai focar nesses três joguinhos aqui da liga. Nove pontos em disputa. Vamos tentar ganhar pelo menos um seis, né. Como faz tempo, né. Não sei se vocês lembram assim, tá a tabela da segunda divisão. O Kaiser Slauter tá na primeira colocação com 20 pontos. Hamburgo tá na segunda colocação com 19. E a gente tá ali em terceiro com 17, galera. Um pontinho na frente do Hertha Berlin. Mas então, sem mais enrolações, bora enfrentar o Darmstadt, beleza, galera. Fora de casa, a gente vai lá pro Forest Park Stadium e enfrentar o oitavo colocado da segunda divisão, beleza? Aí tá o time dos caras. Também vem numa 5-3-2 que a gente teve dificuldade contra o Neon Berlin. O time deles tá um pouco cansado. E os três jogadores aqui cansados são os destaques. Clare, Camp e Manu. O nosso time pra esse jogo não estranhe, tá, galera? Operman, Belcarria e Nihus na zaga. O Nihus é um zagueiro puro, galera. Os status dele pra zagueiro é muito bons. Ele só não é nosso zagueiro porque a gente precisava de um volante. Então, seguindo a dica de vocês, como nossos zagueiros estão cansados a maioria, eu vou testar o Nihus ali de zagueiro, fechou? Lannert e Opie estão nas laterais. O Lannert tá de titular porque o Werner decidiu o último jogo, mas ele tá cansado. Nossa dupla de volantes ali, titular Corbós, nosso capitão e o Uou. Lá no ataque a gente vai ter Léo, Cienza, Witzheimer e Putaro. E o nosso centroavante hoje volta a ser o Putaro, não, o Arf, me desculpem. Bora pro jogo. Vamos nessa, rapaziada. Forest Park Stadium, estamos fora de casa, né? Estamos Forest Park, estamos fora de casa. Me desculpem. Vamos nessa. Rola a bola, tá valendo o jogo. Desculpem-seada do meu coração. E bora lá pra cima, hein? Bora vencer essa partida aqui. Oxi, o passe do Belcarril ali, mas beleza. Vamos ver se o Nihus aqui na zaga funciona, né, galera? Qualquer coisa, ó. É tipo aquele volantão que a gente pode usar na zaga tranquilamente. Enquanto a gente já vem chegando aqui com o Léo, o jeito brasileiro dele. Léo colocou bola no Opie, se posiciona na área, a Arp, a bola vem. Sobrou o Witzheimer, bateu! Que defesa do goleiro! Tem que começar assim, rapaziada. Já começa com tudo, ó. Ah, tava impedido, mano. Que isso! Os caras acham que o Warp nem participa do lance. Ó, vamos ver. O Witzheimer bate. Ah, nem mostrou. Acho que o Warp deve participar, porque no que a bola é defendida, ele deve ter corrido, né? Pô, mas que lance do Witzheimer. Valeu. Boa, Belcarria. Meu zagueiraço! Desculpa, gente. Opie. Léo. Ai, vai. Isso. Witzheimer, limpa a marcação. Coloca a bola ali. Arp, seu momento! Caraca, rapaziada. O Arp tá perdendo uns gols que ele não costumava perder, hein, mano? Será que é a pressão do Machino jogando muita bola e ameaçando a vaga dele? Mas eles eram companheiros. Como será que era o relacionamento deles lá no... Opa. No time que eles jogavam. Eu esqueci o nome agora, porque eu tô nervoso, porque os caras tão indo pro ataque. Landry na marcação. Eu tô com mais embaixo, mais em cima. A bola sobe, a bola desce no poste! Tira dali o Léo! Se eu tomei esse gol, irmão, era start e pular pra simulação rápida, porque eu desistia, beleza? Manu. Boa, Léo. Ai, que isso! Caralho, o tamanho do... É o... Ó, Superman. Eu ia falar que o meu carrinho apareceu na geladeira, Electrolux, duas portas, tá ligado? E aí acontece um lance desse. Pressão do Darmstadt. Estão jogando em casa, né, galera? Eles têm que vencer. Ó, Léo. Boa, monstro. Segura, Léo. É, isso. Recua lá. Aqui, ó. Não vai ser a geladeira aqui, rapaziada? Aquelas que é cor de inox? Que isso, pai. O maluco tem três metros. Léo. Bela bola no Opi. Vamos, Opi. Vamos, Opi. Ah, o Putaro tava livre. Ele recuou, mano. Arpi, segura a bola. Mais em cima. O Itzheimer. Que defesa. Vocês viram? Voltem um pouco o vídeo. O Putaro tá chegando. Na hora que eu ia cruzar, ele volta. Não entendi o lance do Putaro agora. Putaro é outro que tá ameaçado também, né, rapaziada? Porque o Okugawa é muito mais bola. Ó só. Putaro. Manda a bola na área. Faz o gol agora, Arpi. Cala a minha boca! Aí o goleirão tá tirando já, hein, goleirão? Aí você tá brincando comigo. Ó o Uou. Vai de longe o Uou. Aí agora eu forcei. Me desculpem. Opa! Que isso, pai? Vermelhinho, né? Amarelo, Juiz. Ô, que isso? Ó, vem cá no Belcarria. Belcarria! Vai, meu garoto! Belcarria! Tô forçando porque eu preciso fazer o gol, galera. Olha só. Foi um bom chute, não foi, não? Não, foi reto. Passou muito pra fora. Vamos lá pro segundo tempo, rapaziada. Por enquanto, 0x0. Mas o que não faltaram foram chances de fazer o gol, né? Vambora. Ó, Kemp. Bateu pro gol! Ô, perma! Acho que é a primeira chegada deles, né, rapaziada? Se eu não me engano. Se eu não lembro, é porque é. O Itzheimer. Lá no Putarão. Vamos, Putaru. Tá faltando você nesse jogo, Putaru. Tá faltando a ousadia e a putaria. Putaru colocou bola no Arp. Não sei, hein, rapaziada. Arp e Putaru estão muito estranhos desde a chegada de Okugawa e Machino. Não sei, mano. Por que que eles estão se sentindo? Nossa! Estão ameaçados. Vamos... Que isso! Boa! Ele bateu pra fora ou eu que dei o carrinho e... Nossa, ele bateu pra fora. Mas, enfim. É um problema aí se os meus principais jogadores, como Arp e Putaru, tiverem se sentir ameaçado, né, rapaziada? É só jogar bola, irmão. Nunca foi problema pra vocês. Ô, Léo. Pate pra dentro, Léo. O Itzheimer. Ó, ó o Putaru ali, ó. Hum, agora eu forcei o passe. Mas a bola sobrou. O Itzheimer! Na defesa. E, galera. Esse jogo aqui tá complicado. Vou dar uma mexidinha aqui, galera. Ainda vou dar uma chance pros meus meninos aqui, tá? Então eu vou tirar só o Léo e colocar o Bamba. E vai tá saindo aqui o Opie também, que tá cansado. E vem o Wither. E deixa eu ver aqui. O Belcarria tá cansado. Vem o Quirodia. Então a gente trocou todo o nosso lado esquerdo aqui, beleza? Mas, assim, já, já, mano... Eu tiro os caras que não tão rendendo. Quis brincar. Fez a pegadinha, né? Fez a pegadinha. Tá bom. Tá bom. Fez a pegadinha. Uou. Vamos ver, então. Ó. Arpi. Bela bola. Vamos bambar. Ó só. Que isso? Golaço. Na trave. Ah, quando não é o goleiro é a trave, mano. Que isso, cara? Vai, Quirodia. Quirodia. Vamos, Quirodia. Não toma esse gol, não, hein, rapaziada. Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Caramba, o cara vai ficar com a bola até que hora, rapaziada. Ô, Perno, mano, tira da Kini, Ruz. O que aconteceu? O juiz deu pênalti? O juiz deu pênalti? Acho que não, acho que não. Ah, tá. Deve ter sido falta. Que isso, mano? Bom, Arpi, você teve seu momento, né, garoto? Então, vem o Machino. O Itzheimer, eu vou deslocar ele aqui. Na verdade, eu vou tirar o Corbosa, rapaziada. Vou colocar o Mizuta. E aí, a gente dá uma deslocada no Mizuta aqui pra MC. Fechou? Itzheimer. Bamba. Lá em cima. Bamba. Iter, segura essa bola. Ó aqui, ó. Mizutinha. Vai ali no Itzheimer. Isso. O Itzheimer colocou a bola. Machino. Vamos! Vale a comemoração. A nova que eu aprendi. Ah, ele fez o Nike. Pô, eu tinha aprendido uma que ele dá o Mortal pra trás, mas aqui o comando é diferente. Mas vamos, ó só. Jogada que começou lá com o Mizuta. É, Arpi. Toma cuidado, viu, irmão? Porque o Machino não veio pra brincadeira, não, tá, rapaz? 1x0 a gente abre o placar. Vamos! Meu Deus. Pô, Mizuta. Bela roubada. Bela roubada. Mizuta. Vai lá no Machino. Vamos, Machino. Parte pra cima, Machino. Bamba. Fecha no segundo pau. Fecha no segundo pau, Bamba. Fecha no segundo pau que a bola é sua, meu garoto. Forcei um pouquinho, rapaziada. Mas tudo bem. Fim de papo. Vitória suada aqui contra o Darmistead fora de casa. Importantíssimo. Os três pontos, né? Pra gente continuar na briga ali por pelo menos um G3. Uma vaga no playoff. E, pô, justíssimo, né, rapaziada? E o Nihus de zagueiro. Cara, que maluco perfeito. É um bom volante e é um bom zagueiro. Então, ó, a gente tá bem ali nesse setor defensivo. E olha, substituição certeira. Machino garante a vitória e ele fez o Nike! Vitória é essa que coloca a gente na segunda posição, hein, rapaziada? Olha só que a gente tá aprontando nessa segunda divisão, rapaziada. E o nosso próximo jogo agora vai ser difícil, hein, rapaziada? A gente enfrenta o Werder Bremen. Quarto colocado da liga. Tá brigando ali junto com a gente. E olha o time deles aí, mais um time, o terceiro seguido que a gente enfrenta nesse maldito 5-3-2, hein? Destaque aí pros meio campistas. O Stage pela esquerda e o Keita pela direita. Acho que vocês conhecem o Keita lá da época do RB Leipzig. E o nosso time volta aí, o time 100% titular, né? Então a gente vai com o Open mando o gol, o gol que deu carrinha na zaga, Werner e Open nas laterais, o Obi Corbós, avançados, Putaro, Cienzi e Witzheimer. E lá na frente, por enquanto, ainda é o Arp. Mas, rapaziada, eu vou falar pra vocês, hein? O Arp tem muita moral no time, mas assim, tô começando a querer colocar o Machino de titular, sabe? Mas, enquanto o Machino entra no segundo tempo e faz gol, o Arp vai ser mantido. Mas, ó, pra ele perder a vaga não tá muito longe, não. E olha só, fizeram uma homenagem ali pro Uou. Top, né, rapaziada? Vamos lá, hein, Arp. Fazer gol hoje, hein? Fazer gol pra me mostrar que você ainda é o meu homem de confiança, né, pô? Pô, desloquei o Witzheimer pra meia atacante, a gente redescobriu o Witzheimer como meia pra poder deixar o Arp de centroavante titular. E, pô, nessa segunda divisão o Arp tem decepcionado um pouco, né, rapaziada? Não que ele decepciona, mas ele tá perdendo uns gols que, pô, os goleiros tão virando um Neuer contra ele. Aí é um pouco triste, né? Mas, enfim, já recupera uma bola aqui e vamos pra dentro. Não. Calma! No primeiro lance! E o jogo falou que o destaque era esse stage aí. Pô, no primeiro lance é triste, hein, galera? Puta merda. Uou. Witzheimer. Avança aqui, ó. Léo. Lá no Arp. Vamos, Arp! Dominou na hora de bater. Ok, tá, ok, tá, ok, tá. Ai, aí eu não vi o Petkovic. Eu não vi. Como que eu não vi um lance desse, rapaziada? 2x0 com 12 minutos. Nossa! Rumo a 7x0? Aqui, ó. Mano, eu mandei 3 marcar o Keita. Eu não vi o Petkovic. Aqui não foi nem falha de marcação. Foi falta de visão. Pô, como que eu não vi o cara livre no meio sozinho? Que isso, cara. É, a bola pune os burros. Opa. Não. Boa, Uperman. Defendeu a primeira, Uperman. Vambora, vambora, vambora. Não tem opção de passe. Vai, Arp. Infiltra. Aquela lá das antigas. Isso. Arp. Infiltrou. Arp. Vai na diagonal. Manda o balaço. Arp. E o goleiro defendeu. Vamos lá, Werner. Acerta essa cobrança. Vamos. Werner. Tira de cabeça a defesa. A bola vai voltar aqui. Uou. Belcarria. Gol. Que, meu Deus, meus zagueiros no ataque. Belcarria. Olha só. O Wittzheimer bateu. Na defesa a bola voltou com nós. Olha só. Léo. Parte pra dentro, Léo. Pra cima dos caras. Vamos, Léo. Sem medo. Um homem sem medo. E a bola sobrou aqui no Arp. Bate pro gol. Arp. Quando não é o goleiro é a defesa. Realmente o Arp não tá num bom momento, né, galera? Tá faltando sorte pra ele também em alguns momentos. Vou encaixar mais um ataque, hein? Ah, como que ele passou fácil assim? Boa gol. Que se recuperou muito bem o meu zagueirão. Mas, pô, ele passou fácil demais. Não gostei, não. Vamos, Uou. Lá em cima. No Arp. Agora, Arp. Seu momento de novo, Arp. Mais uma chance. Arp. Contra tudo e contra todos. Faz o passe. No Léo. Bela Léo. Cienza. Não pega a bola lá, Léo. Ah, o Léo quis comemorar. Olha só. A gente diminui, rapaziada. 1x2. Vamos, Léo. Bela, rapaziada. Eu vi que não ia dar pra chutar com o Arp. E o Léo ali sozinho. Não teve jeito. Gol, vovó. Colache. Boa, Belcarria. Fiz a falta. Nossa, olha essa falta. Meu Deus do céu. Marca ali. Ó. Petkovic. Bateu pro gol. Na trave. Meu Deus do céu. Quem é esse Petkovic? Quero informações sobre esse rapaz. Assim que o jogo acabar, eu já vou mandar um olheiro pra ver esse cara. Que maluco infernal, mano. Que jogador bom da bexiga. O cara fez um inferno aqui na minha defesa. Olha o Olco. Colocou bela bola pro Tarot. Vai no Arp. Vamos, meu menino. Tá lá. A gente empata com o Arp. Eu ia tirar ele agora, rapaziada. Eu ia tirar ele agora. 2 gols, vovó. Porque vovó é tão bom que a gente merece ter duas mesmo. A de parte de mãe e a parte de pai. Tá lá. 2x2 a gente empatou. É isso, Arp. Recupera a confiança, meu garoto. Eu conto com você pros momentos decisivos. Vou mexer. Eu ia mexer pra tentar mudar o jogo. Mas agora eu vou mexer só por cansaço, tá, rapaziada? Vou tirar o meu carrinho. Eu vou colocar o Grosser. O Up também tá saindo e vem o Iter aí pra partida. Fechou? É o primeiro gol do Arp em 10 jogos? Cês tão vendo ali em cima, rapaziada? Que isso, mano. Eu não sabia que o Arp tava há tanto tempo sem fazer gol assim. É o primeiro gol dele na liga, né? Caraca, depois eu vou dar uma olhada nas estatísticas dele. Não! Pra fora, valeu. Substituição aqui. É, vou mexer no time de novo. Vou tirar o Witzheimer aqui. Vem o Mizutinha. Sai o Putaro também e vem o Okuga. Uá! Fetkovic. Não deixa o Keita bater. Não deixa o Keita bater. Não! Como que cês faz isso, mano? Não, isso aí foi sacanagem. Eu tava segurando o cara. Do nada ele dá um giro, um giroscópico. Olha isso aí. Certinho, rapaziada. E o Wither sai da marcação. Caraca, mano. Isso aí é inadmissível. Acima, Léo. Bola no Arp. Isso, o Arp tem que forçar, mano. Força, Arp. Força, Arp. Força. Força. Esqueci de pôr minha face can. Tá lá, rapaziada. A gente empata de novo. 3x3. Mano, forcei. Joguei bola no Arp e saí correndo. Bela assistência do Léo. Pô, e o Arp agora que fez o gol desencantou, ó. Tô acabadinho a monstra. Tá lá, 3x3. É isso. Valeu, meu 9? Acho que o jogo entendeu que aquele gol do Keita foi tão injusto que eles deram um pra mim. Só pra... Tipo, ó. Toma um gol aí, rapaz. Só pra você não reclamar. Não. Calma. Ah, não. Boa, Iter. Tira a bola daqui. Gol. Que salva. Não foi em cima da linha, mas salvou, hein. Ó, o cara tentou quebrar a perna do Léo. Eita, é vermelho. Vai pra fora. Vai pra rua. Keita. Um a menos, gente. Coloquei todo mundo pra ataque, galera. Dá pra ganhar esse jogo, hein. Vai lá no Arp. Isso. Hat-trick. Hat-trick. Ele passou do primeiro. Passou do segundo. Colocou a bola no Mizuta. Na defesa. Eu devia ter cortado o marcador, rapaziada. Eu devia ter cortado o marcador. Leo Zinheza. Meu time tá full ataque, rapaziada. Eu coloquei ultra ofensivo. Leo Corbó. Leo Corbóz é ótimo. Leo colocou no Corbóz. Bola ali. No Uou. Faz o passe. Olha só. Okugawa. Tá com a bola ali. No Mizuta. A bola sobrou ainda. Okugawa. Faz o passe. Não deu. Meu Deus do céu. Boa, Grosser. Bela, meu menino. Bela, meu menino. Mizuta. No Okugawa. A bola é nele mesmo. Okugawa colocou bola no Arp. Na cara do gol. Arp. Forcei. Olha só a bola. Voltou o Leo. Na trave. Não. Não, 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 não. Essa bola na trave foi sacanagem. Essa bola na trave foi sacanagem. Essa bola na trave foi sacanagem. Não, não, não. Foi sacanagem. Sacanagem, 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 sacanagem. 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 No último lance de jogo, rapaziada. O Leo me acertou a bola no travessão. Decepção, né, Iter? Decepção. Não, não, gente. No último lance, pô. Eu entendo que eu forcei um pouquinho aqui com o Arp, porque eu não tinha visão. E eu podia ter tocado lá no Leo. Mas beleza, ó. Eu pensei, pô, escanteio. A bola volta no Arp. A gente mete um cruzamento. Ó, lindo. E o Leo cabeceia. Leo. Pô, Leo. Olha o espaço que você tinha, Leo. Meu Deus, Leo. Nossa, Leo. Leo, você faz esse gol, parceiro. Nós ia fazer um busto seu, tá ligado? Homenagens e homenagens. Ia contratar vários brasileiros pra serem seus companheiros de time. Dançar um funk, dançar um samba, um pagode, um sertanejo. Aí, beleza, rapaziada. De 2x0 pra 3x3, foi um bom jogo. E aí, o destaque acaba sendo o Arp, né? Que marcou dois gols na partida. Vitória essa que deixa a gente ali na segunda colocação, rapaziada. Mas nem Hertha e nem Hamburgo jogaram ainda. Ambos podem chegar a 22 pontos e jogar a gente lá pra quinto colocado. Só que o mais engraçado é que o nosso próximo jogo é contra o Hamburgo. Fora de casa, hein, rapaziada. Então, vale tudo aqui. Bom, os jogos aconteceram aí. O Hamburgo ganhou. Foi lá pra 22 pontos. A gente cai pra quarto colocado, rapaziada. Ó só. O nosso próximo jogo, como eu falei, é contra o Hamburgo. Se a gente ganhar, a gente volta à terceira posição. Dependendo dos resultados, até pra segunda. E olha lá, antes do próximo jogo, a gente já foi intimado. Ando em ótima forma e me sinto bem. Espero que você não me deixe no banco. Vou pensar no assunto, hein, bamba. Vou pensar no assunto. Então, bora lá pra esse jogo contra o Hamburgo, rapaziada. Recuperar a posição, hein. Terceiro contra quinto colocado. A gente caiu mais uma posição porque alguns jogos aconteceram, tá? E aí, o time do Hamburgo que vem numa 4-3-3, hein, rapaziada. Formação diferente. Alguns destaques aí do time dele é o Reis, meio campo ali pelo lado esquerdo. E o Ostunário, o ponto esquerdo ali, tá? Vamos ficar de olho nesses jogadores aí e tomar cuidado com eles. Pra esse jogo, o time que enfrentou a equipe do Werder Bremen enfrenta aqui a equipe do Hamburgo. Galera, o Léo inicia a partida, mas no segundo tempo, se o próprio Léo não estiver bem, né, o Bamba entra. Então, bora pro jogo. Vamos nessa, hein, galera. Jogo importantíssimo. Tem até cena de entrada no Volkspark Stadium. Rapaz do céu. Vamos lá, time. Pressão pra ganhar isso aqui e recuperar a posição. Vamos nessa. Vamos nessa. Bola rola, então. Tá valendo o jogo, rapaziada. Pressão pra ganhar aqui, hein. Jogo difícil, adversário duro, fora de casa. Vamos nessa. Que isso? O jogo já começa assim. Ô, perma, que defesa. Gol. Léo. Vai de longe, Léo. Vai de longe, golaço. Léo Cienza é o nome da fera brasileira. Pô, não tô conseguindo infiltrar, mano. Os caras armaram uma muralha branca ali. Falei, vai de longe. E o Léo acertou. E aí, Bamba, como é que põe você no jogo desse? Não põe, né? 1x0. Que golaço, hein, rapaziada. Que golaço. Léo Cienza. Garoto jogando bem, ó. 5 gols em 8 jogos, rapaziada. Disputa duríssima ali pelo nosso lado esquerdo dele e o Bamba. Vamos pro tarão da Márcia. Colocou, bela a bola. Arpi na cara do gol. Arpi por cima. Bolaço! Arpi é o nome dele. Ó, que isso. Os caras tomando um chá da tarde, xará. Que isso. Que passe do putaro. E o Arpi voltando, rapaziada. Esse é o meu menino. Pra dentro, Arpi. Vamos, ó. Toma. Que golaço. Finalzinho. Não toma, não toma, não toma. Pra cima, gol aqui. Gretzel bateu pro gol. Ô, Perman. Vamos. 46, pô. Não toma o gol, time. Não toma o gol. Não, os caras voltam grandão pro segundo tempo. Nó, mordi a língua. Que dor! Tira essa bola daqui, rapaz. Intervalo, juiz. Intervalo. Preciso de atendimento médico aqui. Bola na área de novo. Tocou atrás. Na marcação aqui. Putaro. Tira essa bola daqui. Putarão. Bom, fim de papo da primeira etapa. Ó, rapaziada. Como o Itzheimer tá um pouco sumido, eu vou deslocar o Léo pra meia atacante aqui, tá? Porque ele faz essa função. Vou tirar o Itzheimer sumido do jogo e vou colocar o Bamba. Moleque, vai ter 45 minutos aí pra mostrar que ele é o cara. Pô, ó o Arp ali livre. Que isso? Os caras tão dando muito campo pro Arp, rapaziada. Toma o 3! Toma o 3! Rapaz! Vamos! Ó! Vamos! 3x0. Jogo tá fácil, mano. Jogo tá fácil. Aproveita. Ah, tão deixando o Arp livre, mano. Não tô entendendo. Será que é porque eles têm um carinho aí, já que o Arp foi revelado no Hamburgo, né? O Arp passou por um time nas categorias de base, mas ele foi revelado de fato pelo Hamburgo, né? Se eu não estiver enganado. Ele jogou no Sub-17 na base, foi revelado no Hamburgo e aí foi pra máquina de destruir promessas, que é o Bayern de Munique, né? Aí do Bayern de Munique ele não jogou e depois ele foi pro Holstenkel, né? Ó lá, o Arp tá soltinho nesse jogo, rapaziada. Que isso, ó. Vamos pro 4, ó. Vamos pro 4. Putaro. Bola na área ali, ó. Ó o Bamba. Faz o seu, Bamba. Ha, ha. Não deu. Hora de mexer no time, galera. Agora a gente desloca o Leo novamente, agora pro lado direito, tá? Vai sair o Putaro, vai entrar o Mizuto aqui no jogo. E por enquanto só. Olha o nome do abençoado, rapaz. Como é que fala o nome desse cara? King of the Fire. Ó. O per irmão ficou com a bola. Sai fora, maluco. De novo abençoado. Olha só. Gol aqui. Ó só, rapaziada. Vou... Ah, o Werner tá cansado. Vou aproveitar aqui, mano. Ó, como eu falo pra vocês, eu gosto de fazer substituições mais pelo cansaço, né? Então vem o Landert aí pra partida. O Arp também tá cansado. Vem o Machino. Aqui a nossa dupla de zaga. Vou tirar o... Vou tirar o Belcarria. Vou colocar o Queirodia. O per irmão é monstro demais, irmão. Que isso. Vem chegando. Os caras querem porque querem o gol da honra. Não deixa não, mano. Do jeito que o FIFA é. Do jeito que o FIFA é. Golaço, mano. Nossa. 3x1 ele diminuiu. Não vai ver replay, não. Porque eu não quero. Léo. Bela bola. Landert. Vamos, meu garoto. O pessoal ainda lembra de você, Landert. Mizuta. Corbós. Vira o jogo lá no Opi. Bela, bela, bela. Opi. Lá no Bamba. Faz o passe em Bamba. Que isso. Machinou. Golaço, não. O goleiro defendeu. Seria uma jogada fantástica, hein, rapaziada? Tentei fazer a volta ali pra parar a jogada. Não consegui. Prestou nos caras. Prestou nos caras. Olha lá. Dei uma quebrada no goleiro ali só pra ficar ligeiro. Fez de papo. 3x1, rapaziada. O jogo foi bem tranquilo, controlado. A gente dominou o jogo, né? O per irmão fez pouquíssimas defesas. Mas vitória importante, né? Segundo jogo seguido fazendo 3 gols, né? 3x3 na rodada passada. 3x1 nessa. Bom, é um time que tá fazendo muito gol, mas tá tomando muito gol também, né? Aí o problema é da defesa aqui, ó. Vitória importantíssima, rapaziada. A gente fica ali na segunda posição. São 11 jogos. 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Olha isso, galera. A gente marcou 25 gols. Acho que é o melhor ataque da competição, mas a gente sofreu 18. Deve ser a pior defesa. Tamo ali com 24 pontos. 1 ponto na frente do Werder e 1 ponto atrás do Hertha. É, rapaziada. Fui dar uma olhada aqui. A pior defesa do campeonato é a do Browns Scheng ali, que tem 19 gols sofridos. Em segundo vem a do Elversberg com 18 e a gente tá empatado com a pior defesa com 18 gols sofridos. Mano, é muito gol sofrido, galera. Muito gol sofrido mesmo. É, aí complicou, né, galera? A gente vai perder o Okugawa no meio da temporada, porque o Augsburg veio avisar que ele não tá jogando e ele precisa de mais tempo, né? Então, já é certo aqui que no meio da janela de... No meio da temporada, né? Na janela de transferência, o Okugawa vai ser chamado de volta. Pior que nem tem muito o que fazer, galera, porque a gente só tem 3 milhões de euros em torno. E a opção de compra aí por ele, eu nem sei quanto que é, mas eu sei que ela é um pouquinho cara, né? Não mostra aqui a opção de compra por ele? Acho que não mostra, mas eu não lembro quanto é, mas é cara, né? É, infelizmente a gente perde o Okugawa, depois a gente tenta contratá-lo, beleza? Pô, rapaziada, e mais um, hein? Mais um. O Borussia Mönchengladbach veio reclamar do Kiarodia. Aí é tenso, né? A gente vai acabar perdendo os dois jogadores que a gente trouxe pra compor o elenco. E eu não sei se eu consigo... Acho que a opção de compra pelo Kiarodia é mais tranquila, né? Ela é de 1 milhão e 900. A gente consegue contratar o Kiarodia, mas aí o que vocês acham, rapaziada? Exerça a opção de compra pelo Fábio ou não? Eu... Pô, depois eu vou dar uma olhada na opção de compra do Okugawa, de quanto que é, mas... A gente vai perder os dois jogadores. Pô, eu trouxe eles por empréstimo pra compor o elenco. Eles não vão jogar todos os jogos, mas tem cabimento a reclamação? O... Deixa eu ver aqui. Em estatísticas, ó. O nosso zagueiro que mais jogou, jogou 12 jogos. O Kiarodia jogou 6. Ele é o nosso... Quarto... É a nossa quarta opção na zaga, mas é o terceiro que mais jogou. E o nosso... Nosso meio aqui, ó. O que mais jogou, que deve ter sido o Putaro, né? Cadê o Putaro? Jogou 12. E o Okugawa jogou 5. É, realmente o Okugawa tá jogando pouco. Ah, não sei, galera. Acho que não tem cabimento, não. O jogador que mais jogou jogos é que jogou 13. Se você jogou 5 de 13 ou 6 de 13, não é pouco, não, viu? Mas, enfim. Relatório mensal da base aí. Então, o nosso Andreas Graff, rapaziada, perdeu bastante potencial, tá? Devo dispensar ele a qualquer momento. Não sei, ainda tô na expectativa dele, sei lá, ficar com potencial ali 81, 85. Porque aí eu posso até fazer uma grana com ele. Pô, e meu olheiro tá de brincadeira, né, galera? Só jogador ruim. O overall do Jutsus aqui, Schmidt, até que é alto. Mas o potencial 60, 80 não vira. E esse cara aqui, pô, olha o cabelo do cara. Olha o estilo dele. Eu queria muito esse cara no time, mas, pô... Meu olheiro tá de brincadeira. Acho que é o último mês dele aqui. Não, ainda não. Aí meu olheiro cansou de trazer jogador bom pra base. E como eu falei pra vocês, né, todo fim de episódio eu ia mostrar os jogadores emprestados. Então aí, ó, só pra vocês darem uma olhada. Vou passar aqui rapidinho, tá, galera? Ó, o Ferrari tá evoluindo bem, hein? Não vejo a hora dele voltar pro nosso time. Enquanto isso, ó, já vou pedindo pra vocês deixar o like aí, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder aí a série. Me desculpem a falta de vídeos nos últimos dias aí. Como eu falei, tive alguns problemas aí. Não tava muito bem comigo mesmo. Mas esse é um assunto que eu não quero falar sobre agora. Mais pra frente aí eu falo com vocês sobre. Beleza? No próximo episódio a gente vai fazer esses quatro jogos aqui, galera. Vamos enfrentar o Furt fora de casa. E aí aqui eu devo ir com o time reserva, tá? Porque aí três dias depois a gente tem um jogaço contra o Düsseldorf pela Copa da Alemanha. E eu queria muito me classificar, tá, rapaziada? Depois a gente tem jogo contra o Nuremberg e também contra o Kaisenslautern aqui pela segunda divisão, né? E aí a gente vai finalizar esse mês aqui de novembro, tá? E no próximo episódio já começa o mês de dezembro, galera. Tô tentando fazer sempre aí de quatro... Ô, louco, lá ele. Tô fazendo de três a quatro jogos por episódio. No mais, é isso aí, rapaziada. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí. Comentem, por favor, o que vocês acham aí dos casos de Kiarodia e também do nosso querido Okugawa. Não queria perder nenhum dos dois, mas infelizmente eu acho que um dos dois vai embora do time. Isso se não forem os dois, né? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui, beleza, rapaziada? Valeu, falou, até a próxima. Eu fui e tchau, molecada. Tchau, tchau.